O Centro Educacional Municipal de Educação Infantil CEMEI Jovem da Mata é instalado no SESC e finalizou na última sexta-feira o projeto Esperançar. Com o tema, a natureza em quatro atos, cerca de 460 crianças de 2 a 5 anos de idade, matriculadas no CEMEI Jovem da Mata, participaram do projeto Esperançar no SESC. O programa requalifica professores em conteúdos pedagógicos e em novas metodologias dos processos de ensino e de aprendizagem. A ideia principal do Esperançar é isso, transformar a escola de um modelo antigo de centro de transmissão de informação para um centro de estimulação de inteligência, como a gente está vendo as crianças e os professores trabalharem. O evento foi muito prestigiado, casa cheia, para ver as apresentações que focaram no meio ambiente, no folclore e nas histórias populares. Esse ano nós escolhemos a ecologia, o ano internacional da floresta, então essas crianças e os professores estão mostrando para os pais, mostrando para a comunidade, essa culminância do projeto. As crianças mostram as formas com que eles aprendem, os professores a forma como que ensinam. Enquanto a meninada se exigia no palco, os pais, orgulhosos, vibravam na plateia. Eu vejo um trabalho muito bonito, muito de dedicação, de muito carinho das professoras e também da direção da escola. Eu fiquei muito feliz e principalmente pelo tema, a natureza, porque nós estamos vendo que a natureza está sendo devastada. E foi muito lindo, eu acho que é de criança que a gente aprende. É muito gratificante quando você vê que alguém de você está se destacando, conseguindo o seu espaço, conforme eu te falei, que ela tem dificuldades para estar no meio de uma apresentação dessa. Para a gente é muito gratificante, viu? Apesar do desgastante ensaio, a criançada adorou participar do show, rico em organização. A natureza é importante porque ela é vida. Foi muito legal. Eu brinquei com meus coleguinhas, eu corri com eles, brinquei de fico escondido, foi muito legal. Até quem se emocionou na hora da apresentação ganhou destaque. O resultado alcançado com o projeto Esperançar, do SESC, estimula o trabalho dos educadores. O projeto Esperançar, com o tema em destaque, a natureza em quatro atos, nos mostrou a importância de cuidarmos e preservarmos da natureza. E nos incentivou a ensinar as crianças brincando, através da arte, criando brinquedos e feitos. Sobre a importância de como cuidarmos da natureza e reciclar os lixos, reaproveitando os materiais reciclados. É com muita satisfação que a gente está realizando esse grande evento. E assim, é uma possibilidade de pais, de alunos, dos professores, todo mundo envolvido. Porque assim, nós trabalhamos com alunos em sala, mas os pais também participam. E eu estou muito feliz e realizada por isso. Eu agradeço muito a Deus por nos casarmos nessa oportunidade. E em especial, mesmo, o pessoal que trabalha na escola. Porque assim, foi um ano bastante gratificante para nós. E o resultado disso tudo vocês estão podendo confirmar aí agora. O programa Esperançar qualifica os docentes no ambiente de sala de aula. Tornando o ensinamento mais prazeroso e eficaz. O envolvimento dos alunos favorece ainda o controle disciplinar.